E em primeiro lugar, adivinha? Amores, quais vocês acham que são as 10 esculturas mais famosas da história da arte? Eu fiz uma listinha aqui pra vocês que eu vou compartilhar no vídeo de hoje. Mas para além de compartilhar esculturas, eu quero contar que temos curso novo! Essa segunda jornada de arte são quatro encontros com os temas terra, fogo, água e ar. É uma jornada dos quatro elementos. Se você quer exercitar a sua sensibilidade, encontrar arte na sua vida, no seu cotidiano, essa jornada é para você. E não precisa entender nada de história da arte, é só ter o chamado de encontrar poesia na vida e bum, né? Pra dar um fôlego aí nesse segundo semestre de 2022. O tema dos quatro encontros é terra, a arte como gesto, água, a arte como caminho, ar, a arte como silêncio e fogo, a arte como encontro. Hum, que lindo! Os encontros ao vivo acontecem a partir de 14 de setembro às 8 da noite, mas se inscrevendo agora você já pode começar a ler a bibliografia. São vários livros que eu recomendo e também assisti o primeiro encontro da Terra. Ai, eu tô feliz de começar essa jornada nova, me dá um oxigênio assim no corpo e eu sei que eu vou encontrar um monte de gente incrível pra compartilhar e pra trocar. Eu amo demais! E se você não fez a Jornada 1, não tem problema. Pra se inscrever, eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, é a página lá da Hotmart, tem todas as informações também do curso. E se ficar alguma dúvida, me escreve no e-mail, vivievia.gmail.com E no vídeo de hoje eu vou falar de esculturas, porque no nosso primeiro encontro sobre a Terra, a arte como gesto, a gente conversa sobre como os escultores escutam, intuem a forma da Terra e transformam em objeto de arte, depois o poeta transforma em palavras. Todas as informações que o objeto escultórico carrega e como o escultor chega naquele objeto e como o poeta comunica a sensação daquele objeto em palavras, aí eu adoro esse primeiro encontro. E eu vou começar aqui a minha lista de esculturas do 10 até o primeiro. Na décima posição temos a aranha de Louise Bourjois, Louise que foi uma artista francesa nascida em 1911 e que influencia uma geração de artistas feministas que vieram depois dela. A escultura de aranha gigante criada nos anos 90 é um ícone da sua produção. Existem algumas versões da aranha espalhadas por museus do mundo todo. Essa escultura é autobiográfica porque a Louise associa a aranha à sua mãe que cuidava do negócio da família de restaurar tapeçarias. Ela diz ainda sobre a aranha. Com a aranha tento transmitir o poder e a personalidade de um animal modesto. Por mais modesto que seja, é muito precisa e indestrutível. Não se trata do animal em si, mas da minha relação com ele. A aranha é uma amiga, assim como a mãe era muito amiga dela e podia defender a si mesma e a Louise. Na nona posição temos o violão de Pablo Picasso. Sim, Picasso também fez esculturas e elas eram tão cubistas quanto as suas pinturas. Em 1912, Pablo cria esse violão com papelão, papel, barbante, arame. São materiais que ele cortou, dobrou, encaixou, colou pra criar esse instrumento escultura. Em 1914, ele faz uma segunda versão com chapas metálicas que são mais resistentes. Mas ambos materiais são muito diferentes do bronze, da madeira, do mármore que são tradicionais na produção da escultura. O Picasso inova quando evita a escultura que se molda a partir de uma massa sólida e cria um violão com pedaços de materiais presos como uma estrutura. E essa ideia reverbera no construtivismo russo e até o minimalismo. Em oitavo lugar, temos a roda de bicicleta de Marcel Duchamp. Duchamp revolucionou a arte com os seus ready-made, ou seja, ao se apropriar de objetos existentes e, no contexto da arte, atribuir novos significados para eles. E a roda de bicicleta, que é de 1913, é considerada o seu primeiro ready-made. Duchamp conta que teve a feliz ideia de prender uma roda de bicicleta em um banco de cozinha e vê-la girar. E ele não sabia o que ele tinha feito, como chamar aquele objeto, anos depois só que ele cria o termo ready-made. Ele entende que não faz sentido objetos manufaturados em um mundo industrial que tem tanta coisa disponível e que a ideia por trás da obra era mais importante do que como ela foi feita. A roda de bicicleta original não sobreviveu. Essa é uma réplica de 1951. Em sétimo lugar, apresento os burgueses de Khaled e Auguste Rodin. Rodin que é protagonista do nosso encontro sobre a terra, a arte como gesto. Já se inscreve na jornada nova, link aqui na descrição do vídeo. Apesar de o pensador ser a escultura mais conhecida do Rodin, os burgueses de Khaled é mais importante para a história da escultura porque ele montou esses burgueses no chão, na altura do espectador. E não tem um pedestal como se costumava fazer com as esculturas. Os burgueses de Khaled retratam um grupo de seis homens que na Guerra dos Cem Anos entre França e Inglaterra se ofereceram para a execução em troca de poupar a população de Khaled do cerco inglês. Essa obra do Rodin é um passo em direção à escultura moderna. Em sexto lugar está uma escultura que você pode ver no MASP, aqui em São Paulo, que é a Bailarina de 14 anos do Degas, realizada em 1880. O Degas fazia muitas pinturas de bailarinas e essa é a única escultura que ele mostrou em vida. Ela foi realizada originalmente em cera colorida. A bailarina tinha um tutu branco, uma peruca de cabelo de verdade e que era presa com uma fita como a modelo Marie Van Goten. Marie, por sua vez, era uma menina de 14 anos, aluna do ballet da Ópera de Paris e filha de uma mulher que trabalhava como lavadeira e um pai alfaiate. A Marie e a sua irmã se prostituíram e ela posa para o Degas aos 14 anos. E eu quero trazer essas informações para a gente ter uma perspectiva crítica, social e política do trabalho também. A bailarina parece tão leve e delicada, mas veja a diferença da realidade dura da modelo e do artista, do Degas, que era um homem de prestígio e com muitos privilégios. É bem mais complexo do que só a gente pensar o Degas como pintor das bailarinas. Em quinto lugar, temos essa maravilha do êxtase de Santa Teresa, de Jean Lorenzo Bernini, uma das maiores obras-primas do barroco. Bernini cria a escultura para uma capela na igreja de Santa Maria della Vitória, em Roma. A igreja estava fazendo todos os seus esforços para conter a onda protestante na Europa. E obras barrocas como a Santa Teresa do Bernini são uma arma secreta de afirmação do dogma papal. A narrativa religiosa ganha o drama impecável nas mãos de Bernini. Santa Teresa de Ávila é retratada no momento em que o anjo está prestes a lançar uma flecha em seu coração. Ela se contorce em êxtase e o movimento do tecido esculpido em mármore é absurdo. Bernini, que também era arquiteto, projetou o cenário da capela com mármore, estuque e pintura. Na quarta posição temos Laoconte e seus filhos, datada do século II a.C., e que é uma das esculturas mais famosas da Antiguidade Romana. Laoconte e seus filhos foi desenterrada em Roma, em 1506, e foi levada para o Vaticano, onde mora até hoje. A escultura é baseada no mito de um sacerdote troiano morto junto com seus filhos por serpentes enviadas por Poseidon ou Apolo como castigo pela tentativa de Laoconte boicotar o cavalo de Troia. Originalmente instalada no palácio do imperador Tito, a obra em tamanho natural é atribuída a um trio de escultores gregos da ilha de Rhodes e é inigualável no estudo do sofrimento humano. E seguimos para o top 3, e eu já aviso que aqui no canal tem vídeo exclusivo de David Michelangelo, a vitória de Samotrácia, Vênus de Milo, e por isso esses três não estão aqui nessa lista. Vou deixar os vídeos aqui pra quem quiser assistir. Bom, em terceiro lugar então está o exército de terracota ou guerreiros de Xi'an, que é um conjunto de esculturas em terracota que representam os exércitos do primeiro imperador da China, que em Xinhuan, os guerreiros foram enterrados com o imperador em 210 a.C., com a finalidade de proteger o governante chinês na vida após a morte. As esculturas foram descobertas em 1974 e estima-se que estavam enterrados ali mais de 8 mil soldados, junto de 670 cavalos e 130 carruagens, cada um em tamanho real com variações de altura de acordo com a hierarquia militar. Eu fico em choque com esses guerreiros. Em segundo lugar, o busto de Nefertiti, que é um busto feito de calcário, com cerca de 3.400 anos, que retrata Nefertiti, a esposa do faraó egípcio Akhenaton. A história da Nefertiti é misteriosa, não se sabe se ela governou o Egito quando o faraó morreu, ou co-governou com o menino Tutankhamon, e tem até controvérsia sobre a autenticidade do busto, mas desde que foi descoberto em 1912, esse busto tem sido símbolo da beleza feminina. Acredita-se que o autor da obra é o escultor Tutemes. O busto foi descoberto no Egito por arqueólogos alemães, e hoje ele está exposto em Berlim, mas desde 1920 o Egito pede para que a Alemanha devolva a Nefertiti, aquela confusão do patrimônio cultural. E em primeiro lugar, adivinha? A Vênus de Willendorf. Essa preciosidade paleolítica, esculpida entre 28 mil e 25 mil antes de Cristo, com 11 centímetros de altura, foi encontrada em um sítio arqueológico na Áustria em 1908. A escultura foi esculpida com um calcário que não existe nessa região, então acredita-se que ela tenha sido levada de outro lugar para lá, provavelmente do norte da Itália. Ninguém sabe a função dessa escultura, mas por conta da vulva, seios e barriga volumosos, aventa-se a possibilidade de ter uma relação forte com o conceito de fertilidade. Os braços muito frágeis e quase imperceptíveis dobram-se sobre os seios. Ela não tem o rosto visível e a cabeça é coberta com o que pode ser um tipo de penteado ou mesmo vários olhos. Bom, e eu espero vocês na nossa jornada nova dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar, coisa mais linda! Se inscreve já para não perder e até logo! Beijos!